Edson Guadalhães Eu roubei teu coração e agora sou teu Não há ninguém que te guere tão bem como eu E se alguém te perguntar porquê que eu cuido assim de ti Tu és a resposta a outra metade de mim Eu sei que nem sempre fui o homem correto E o nosso romance mesmo foi profeito Miúda promete pra mim que isso vai dar certo Quando eu tô boca a boca minha tudo vira perfeita Não digas nada, vem, toca-me, abraça-me, aperta-me Tu és minha mulher Não digas nada, vem, toca-me, abraça-me, aperta-me Tu és minha mulher Não digas nada, vem, toca-me, abraça-me, aperta-me Tu és minha mulher Minha mulher Roubei teu coração e agora sou teu Não há ninguém que te quer tão bem como eu Porque eu te amo Amo, amo, eu te amo Amo tanto Roubei teu coração e agora sou teu Não há ninguém que te quer tão bem como eu Porque eu te amo Amo, amo Porque eu te amo Amo tanto Espera aí, espera aí, vai do... Anda cá, baixinho Eu tenho uma cena pra te contar Esco... Roubaste o meu coração, não posso amar mais ninguém Tenho teu sorriso lindo, eu me tornei refém E a culpa é tua Sempre que vens ter comigo, tô toda no ar Depois deitas-te na cama e pedes pra te dar surra Pedes pra te dar surra Essa mina é maluca Essa mina é maluca Mas ela é minha maluca Ela é minha tontinha Estás sempre do meu lado Até quando erro Nunca te disse, mas te perdo Tenho medo E não há ninguém que te quer tão bem como eu Roubaixo meu coração e agora sou teu Roubei teu coração e agora sou teu Não há ninguém que te quer tão bem como eu Porque eu te amo Amo, amo Porque eu te amo Amo tanto Roubei teu coração e agora sou teu Não há ninguém que te quer tão bem como eu Porque eu te amo Amo, amo Porque eu te amo Amo tanto Essa mina é maluca Essa mina é maluca Como é teu coração e agora sou teu Não há ninguém que te quer tão bem como eu Porque eu te amo, amo, amo Porque eu te amo, amo tanto Como é teu coração e agora sou teu Não há ninguém que te quer tão bem como eu Porque eu te amo, amo, amo Porque eu te amo, amo tanto Essa vida é maluca Essa vida é maluca Maluca, maluca Essa vida é maluca Minha tontinha Minha tontinha